Música E na bancada do pandeiro eu vou misturar tudo com esse meu baião Me viciei nesse negócio de fusão, minha guitarra com cocada Ficou agridoce, misturou, temperou, então é salgado e doce esse meu baião E na bancada do pandeiro eu vou misturar tudo com esse meu baião Me viciei nesse negócio de fusão, minha guitarra com cocada Ficou agridoce, misturou, temperou, então é salgado e doce esse meu baião Tem batida que sugere o samba, já tem outras que sugerem limão Nem sei se você vai entender, mas o Brasil traz do seu berço todo esse poder De misturar batucada com o lamento de um coração E aliviar toda mágoa, tô forte, agora eu não choro mais não E na bancada do pandeiro eu vou misturar tudo com esse meu baião Me viciei nesse negócio de fusão, minha guitarra com cocada Ficou agridoce, misturou, temperou, então é salgado e doce esse meu baião Tão me dizendo que a cocada salgada confunde a rapaziada, mas me afirmo que não Depois de alíno que já sinto seu luz de gordurinha marinês é que eu não abro mão De misturar esse Brasil com brasileiro e perceber de onde veio toda essa junção É descobrir a cocada, é inventar a canção E na bancada do pandeiro eu vou misturar tudo com esse meu baião Me viciei nesse negócio de fusão, minha guitarra com cocada Ficou agridoce, misturou, temperou, então é salgado e doce esse meu baião E esse meu baião Tão me dizendo que a cocada salgada confunde a rapaziada, mas me afirmo que não Depois de alíno que já sinto seu luz de gordurinha marinês é que eu não abro mão De misturar esse Brasil com brasileiro e perceber de onde veio toda essa junção É descobrir a cocada, é inventar a canção E na bancada do pandeiro eu vou misturar tudo com esse meu baião Me viciei nesse negócio de fusão, minha guitarra com cocada Ficou agridoce, misturou, temperou, então é salgado e doce esse meu baião